Olá pessoal, bom, nós vamos fazer um exercício rítmico com a palma, com a palma da mão, e eu espero que vocês curtam esse exercício. Primeiro, vocês têm que memorizar a frase, e a frase é tá, tu tá, tu tu tá, tu tu tá, tu 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 tá, tu 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 tá, tu 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 tá. Memorize essa frase, tá, tu tá, tu tu tá, tu 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 tá, tu 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 tá, certo? Agora, nós vamos para a frase na palma, a mesma frase, pensando nela, fazendo a palma, ok? Então, vamos lá, hein? 3, 2 e... Mais uma vez... Essa frase vai permanecer, essa é uma, a gente chama de linha rítmica, tá? Nós vamos considerar isso uma linha rítmica, que é, faz parte da série do Gramani, a qual eu passei para vocês. Então, essa linha rítmica vai ser cantada uma música em cima, e a música escolhida vai ser o Cravo e a Rosa. Vejam bem como vai ficar. Talvez eu não acerte na primeira, talvez eu erre. Comum, se a gente errar, volta e refaz, tá bom? Então, vou começar. O Cravo O Cravo Eibou a Rosa Debaixo De uma sacada O Cravo Saiu ferido Querido, a rosa despedaçada, o prado ficou doente, a rosa foi visitar. O bravo teve um desmaiu, a rosa foi saixada. É isso o exercício. Vocês devem praticar lembrando sempre de memorizar a frase. Ok? Aguardo vocês na próxima aula. Valeu!